Uma das regiões mais bonitas que nós temos no Brasil, que é a região da Serra Gaúcha. Ela está encarregada pela Jordani, que é o nosso parceiro lá no sul, nessa região, e é que vai estar nos passando todos os detalhes dessa belíssima região, que está dentro do quadro de programação da Mondiali. Lembrando a vocês que todas as nossas capacitações, elas podem também ser vistas através do Facebook e também ficam arquivadas no nosso canal de YouTube. Ok? Otamas, nós estamos liberados? Liberados, eu já iniciei a gravação já. Então, está ótimo. Jonathan, é você que vai fazer a capacitação? Sou eu, sou eu. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho de Bento Gonçalves. Posso começar já? Pode. Só minimiza essa caixinha do Teams aí. Minimiza a caixinha do Teams e inicia a apresentação lá embaixo, que ela fica em tela cheia. Isso? Isso. Isso. E agora lá embaixo, lá, para iniciar. Valeu. Pronto. Pessoal, então vamos falar um pouquinho da Giordani Turismo, receptiva, então, do Mondiali aqui na região da Ube do Vinho. Vamos falar de Céa Gaúcha, né? Então, a Giordani Turismo é um receptivo local aqui. Nós trabalhamos há mais de 27 anos aqui. Somos responsáveis pela operação, o famoso Passeio da Maria Fumaça, hipopéia italiana, que muitos já conhecem. E a gente trabalha aqui especificamente, somos pioneiros aqui na região da Ube do Vinho. Então, trabalhamos na região de Bento Gonçalves, na região de Garibaldi, Carlos Barbosa, essa região rica em belas paisagens, né? Como o Edson falou, uma região para amantes do vinho, do espumante. Então, onde a gente proporciona aí umas vivências memoráveis. Um pouquinho da nossa missão, visão e valores, eu coloquei porque esse treinamento também vai estar disponível para vocês. É um material bem informativo. que a nossa missão é essa, é proporcionar, então, vivências aqui na região. Então, conduzir as pessoas para esse mundo de emoções. Então, vou passar. Esse. Coloquei aqui a Sé Gaúcha. Então, nós vamos falar de Sé Gaúcha. Quando a gente fala Sé Gaúcha, o primeiro destino que vocês geralmente conhecem muito é a região das Hortências, né? Que é Gramado, Canela, né? Além da região das Hortências, Sé Gaúcha, ela também tem campos de cima da serra. Região famosa pelos quênios, né? O parque, aparatos da serra. Mas, a Sé Gaúcha também tem a região da uva e do vinho. Tá, pessoal? Então, o pessoal vai muito para Gramado e Canela, acaba vindo conhecer Bento Gonçalves, a região da uva e do vinho, para fazer o nosso passeio da Maria Fumaça. E acaba retornando a Gramado e Canela. E, e hoje nós estamos aqui para passar o que tem de diferencial na região da uva e do vinho. Nós temos aqui mais de 30 passeios, né? São cinco rotas turísticas já consolidadas aí no turismo nacional, bem conhecidas. Nós temos aí o Vale dos Vinhedos, que fica aqui em Bento Gonçalves, que é o destino dos mais procurados por quem gosta muito de vinho e espumante. Uma região super premiada, com denominação de origem, indicação e procedência. Jonathan, desculpa te interromper, querido. Você acho que deve estar usando o microfone, com fone. Ele deve estar encostando em alguma coisa da sua blusa. Deixa eu ver aqui. Tá dando... Eu vou tentar tirar. Vamos ver se fica bom. Pode ser? Agora, melhorou? Ótimo. Retornando, então, pessoal. Então, vamos falar dessa região da uva e do vinho, os diferenciais. Aqui tem muitos atrativos, tá? O que muda, às vezes, o pessoal conhece muito Gramado e Canela. A região de Bento Gonçalves é uma região que, para quem busca experiências, principalmente, né? Tanto na parte do mundo do vinho, como experiências gastronômicas, né? Experiências ao ar livre. Então, desfrutar de tudo isso. Coloquei aqui para vocês, que também vai ficar disponível, porque o pessoal, às vezes, não conhece muito as distâncias, né? Então, nós temos aí o aeroporto principal de chegada. Então, na nossa capital, Porto Alegre, nós temos o aeroporto que fica a 120 quilômetros de Bento Gonçalves, tá? Então, mais ou menos aí, uma hora e cinquenta minutos de deslocamento. Nós temos um outro aeroporto que fica em Caxias do Sul, não tem muita quantidade de voo quanto Porto Alegre, mas que fica a 42 quilômetros, apenas também aqui da nossa região de Bento Gonçalves, em torno de uma hora de deslocamento. E nós temos aqui, que eu coloquei para vocês verificarem, Gramado e Canela, que fica a 110 quilômetros de Bento Gonçalves, tá? Então, mais ou menos umas duas horas de deslocamento, pois a estrada é mais sinuosa, né? É serra. Então, para vocês terem uma ideia também das distâncias, né? Quando o passageiro vai a Gramado e Canela, ele quer conhecer o Passeio da Maria Fumaça, o Vale dos Vinhedos, ele tem que se deslocar até Bento Gonçalves, né? Então, esse bate-volta aí que ele faz, ele acaba ficando quatro horas só em deslocamento. Então, por isso, cresceu muito a procura pelo destino Bento Gonçalves, né? Para vocês terem ideia, eu coloquei aqui o nosso cartão postal, acredito que a maioria de vocês já conhece, né? Quando a gente está chegando aqui em Bento Gonçalves, a gente dá de cara com essa enorme pipa, né? Para mostrar que está entrando no mundo do vinho. Bento Gonçalves aí, né? A capital brasileira da uva e do vinho. Então, já mostra as experiências que vai ter. Algumas imagens da parte de Bento Gonçalves. Coloquei até aqui para destacar para vocês também. Bento Gonçalves, né? Foi pioneiro, até também na questão de segurança, aqui no momento que a gente está passando, que a gente criou um selo de seguro e limpo, tá? Então, esse selo, pessoal, as empresas precisam cumprir 27 itens de um protocolo de higiene e limpeza. Então, a gente tem aí mais de 30 locais que já receberam a identificação da Secretaria Municipal de Jurismo. E entre esses 27 itens, então, estão aí o uso obrigatório de máscara, limpeza constante, álcool gel disponível, né? O distanciamento mínimo e outros cuidados aí pessoais que garantem a segurança aí do público, né? E dos funcionários no momento. Então, a Giordani também já tem esse selo. E na própria Maria Fumaça também, a gente está seguindo todas as normas também, né? E os decretos do governo do Estado e municipais. Então, com a capacidade reduzida, com a higienização completa após a finalização de cada horário de passeio, né? Disponibilizando também álcool gel 70% em diversos pontos para higienização, tapetes de higienização. Então, até coloquei aqui para lembrar, para falar para vocês que é importante porque a gente está recebendo bastante turistas, né? Também nesse período. Por conta do destino, são destinos abertos, são roteiros rurais, né? Então, a gente consegue muito isso. Passar até essa segurança para o passageiro. Todos os nossos funcionários das atrações, né? Então, que são grupos de risco, não estão na operação do trem, derrubar a italiana, né? Agora, seguindo os decretos do Estado, né? Então, vou falar um pouquinho desse passeio da Maria Fumaça, tá? Depois eu vou mandar um material informativo também, com controle de segurança nessa época para vocês. Maria Fumaça é o nosso carro-chefe aqui na região, Bento Gonçalves, né? Então, um passeio aí que volta muito ao passado, né? O pessoal conhece toda a história da migração italiana. Passeio, então, de uma hora e meia dentre a estação de Bento Gonçalves até Calos Barbosa, fazendo uma parada na estação de Garibaldi, onde a gente serve o espumante em Garibaldi. Em Bento Gonçalves, a gente serve o vinho, o suco de uva. E durante esse percurso, né? De uma hora e meia, o pessoal vai contemplando, além das paisagens, vai tendo diversas atrações dentro do trem. Então, tem tarantela, música gaúcha, música italiana, apresentações de teatro. Então, a viagem fica muito animada a bordo dessa máquina. Para vocês terem uma ideia, como a Maria Fumaça é famosa aqui na nossa região, que é um atrativo imperdível, a gente, ano passado, transportou mais de 350 mil passageiros só na Maria Fumaça. É um dado que chama muito a atenção. Outro que chama muito a atenção, que eu gosto de passar nos treinamentos, é que a gente recebeu mais de 1 milhão e 700 mil visitantes, ano passado, aqui em Bento Gonçalves, que ficaram hospedados aqui em Bento Gonçalves e conheceram nossos passeios, os diferenciais aí. O Caminho de Pedra, o Vale dos Vinhedos, a Rota dos Espumantes, que ficaram aqui. Então, aí, para quem ainda não ofertou Bento Gonçalves, tem gente que está vendendo muito. Então, pessoal, procurem aí. Coloquei também um pouco da estatística aqui na nossa região, para mostrar que a gente tem um turismo, então, espalhado ao redor da cidade. Contrário de Gramado e Canela, que os principais atrativos são no centro da cidade, aqui nós temos os roteiros espalhados. Então, aí, esses 1 milhão e 700 mil visitantes, por onde eles ficaram? Quais rotas eles conheceram aqui? Então, nós temos o Vale dos Vinhedos, que chama muito a área urbana, porque Bento Gonçalves também, além da Maria Fumaça e da Epopeia Italiana, também circula muito corporativo aqui na região. Bento Gonçalves é o polo moveleiro do Brasil também, com mais de 300 empresas de imóveis. Então, também circula muito corporativo. Coloquei aqui também, para mostrar também nos slides, que o pessoal está procurando cada vez mais viagens de experiências, desde que elas sejam autênticas e diferentes. Isso a gente consegue proporcionar muito aqui, vocês vão ver. Eu coloquei umas experiências bem interessantes. Então, harmonizações ao pôr do sol, jantares temáticos, a própria colheita e a pisa na uva, que é uma experiência fantástica. Aqui eu coloquei os nossos desafios, então, que a gente tem aqui na Jordânia e Turismo e em Bento Gonçalves. O primeiro deles é que fazer chegar, então, ao viajante, esse leque todo de experiências que a gente proporciona aqui na nossa região. E aumentar o tempo médio de diárias também na cidade, que atualmente está quase três noites. Então, o pessoal já está vendo que tem muito a oferecer o destino e está cada vez procurando mais por essas experiências. Se a gente for falar de passeio, passeio, dá para ficar umas cinco horas falando que nós temos mais de 30 passeios aqui em Bento Gonçalves. A gente separou eles aqui por experiências. Então, quem busca cultura, quem busca o endoturismo, os vinhos, quem busca a natureza, quem busca gastronomia, o que pode encontrar aqui na nossa região do Alvo e do Vinho. Quando a gente fala em cultura, então, não tem como falar. É o nosso City Tour para conhecer, então, a história de Bento Gonçalves. Você tem a opção de poder fazer o City Tour pelos principais pontos turísticos da cidade, conhecendo a nossa história. E um charmoso ônibus antigo, em 1961, todo restaurado. Então, esse é o xodó aqui da nossa empresa, onde você vai passando por os principais pontos da cidade, uma parada também no Monumento ao Imigrante para conhecer, então, um pouco dessa história. É um museu fantástico, são mais de 15 mil peças e utensílios da cultura italiana, dois andares temáticos. A nossa La Fontana, que fica no centro da cidade, então, para conhecer onde começou tudo, onde vem as primeiras casas em Bento Gonçalves. Monumento ao Imigrante, nós temos até uma igreja também para visitação, que ela tem toda a temática do mundo do vinho, ela é em formato de pipa também, e uma malharia para o pessoal conhecer também os produtos e malhas que a gente tem aqui na região. É um passeio também que remete muito à cultura, e também com compras. E nós temos a opção do City Tour, que ele é feito da forma regular, e nós temos ele das terças e sextas. Esse outro especial nesse caminhão aqui, esse ônibus antigo, a gente faz ele aos sábados. Então, tem duas opções bem bacanas já para conhecer a história da imigração italiana e o City Tour. Outro passeio que a gente também, o pessoal procura muito aqui em Bento Gonçalves, é o Caminhos de Pedra. Esse é um roteiro cultural fantástico, para conhecer mesmo a história também da imigração italiana, e poder desfrutar da gastronomia, dos vinhos e de experiências. Nós temos aí o Caminhos de Pedra, ele fica a uns 10 minutinhos de deslocamento dos principais hotéis aqui da cidade. Um roteiro com 12 quilômetros de extensão, onde hoje ele virou patrimônio histórico-cultural tombado no Rio Grande do Sul. Então, tem casas restauradas aqui, de pedras desde 1880, que chamam muito a atenção. E cada uma dessas casas, ao longo desse caminho, elas têm uma temática. Então, nós temos, por exemplo, o Caminhos de Pedra de Meio Turno, que é um dos mais procurados, a gente tem uma experiência aí na Casa da Erva Mate, para você conhecer um pouco da cultura. Deixa eu só passar aqui que está. Nós temos, então, aqui um pouco das imagens do Nona Lugia, um restaurante que fica no Caminhos de Pedra. Então, um roteiro fantástico de belas paisagens. Até aqui tem um fato curioso, que remete muito à cultura também. Uma árvore, né? A Maria Mole, tem um gu, que essa aqui era uma árvore, que as raízes dela são bem altas, e acaba formando uma oca, como vocês estão vendo. E aí ela abrigava aí os primeiros imigrantes italianos quando chegaram aqui na região. Então, tem uns fatos bem curiosos também, para contar um pouco da nossa história. Casa Ângelo, então nós temos gastronomia, restaurantes no Caminho de Pedra, né? A Casa da Ovelha, onde a gente tem aí um parque de ovelhas. Então, além da degustação também dos laticínios, aqui o pessoal pode fazer a amamentação das ovelhas, a tosquia, corrida com as ovelhas. Então, nós temos falcoaria. Então, é bem bacana para o pessoal conhecer essa temática também, né? E poder participar. Esse é um roteiro cultural, mas que a criançada adora muito, né? Por ter esse contato muito próximo aí com as ovelhinhas. Algumas imagens aqui, nós temos falcoaria também. Então, tem um falcão aí que faz a apresentação. Então, um destino que é muito, um roteiro muito bacana. E tudo isso em meio a belas paisagens, né? Nós temos até também a visita, nesse de meio turno, na cantina Estrapazon, onde foi filmado aí o Quatrilho. Então, também, essa casa é muito usada, pessoal, para cenário audiovisual de filmagens, novelas, minisséries, né? Por conta dessa paisagem fantástica. Aqui a família que recebe o pessoal. Então, a gente tem degustação de vinhos, licores, a nossa grapa, cachaça artesanal aqui, suco de uva. E essa é a casa da erva mate, onde você tem a experiência aí, né? Além desse lugar fantástico, né? Conhecer. Podendo ver, então, ainda as máquinas antigas, né? Históricas aí, centenárias, que a gente faz aqui erva mate de uma forma artesanal. Então, as máquinas ainda são trocadas para o moinho. Então, conhecendo um pouco da cultura do chimarrão, poder degustar, ter essa experiência de experimentar, ao menos o nosso chimarrão aqui da região. Então, também, uma experiência bem bacana, assim. Eu indico muito Caminhos de Pedra, assim, que é um roteiro que vale a pena para conhecer, né? Porque cada casa... Depois nós temos aí, o dia inteiro, com, então, a casa do tomate, tem a casa da fotografia, a casa das massas, então, tem a casa das cucas. Então, você pode ir conhecendo. Dá para ser feito, então, um piquenique lá no Caminhos de Pedra. Nós temos vinícolas lá também para visitar. Então, um roteirinho assim, né? Nesse de meio turno, então, a gente vai de carro, com guia, vai parando para visitar essas casas. Quando se fala em cultura também, nós temos, então, Garibaldi, né? Então, do ladinho, nós temos aqui Bento Gonçalves, então, né? Capital do Vinho. Do ladinho da cidade, já tem Garibaldi, que é o principal, né? A capital do espumante aí. Então, nós temos um passeio fantástico lá também, que esse que eu coloquei aqui são os mais procurados hoje para o pessoal quando chega aqui em Bento Gonçalves. Esse nós temos aí a visita na vinícola Peter Longo, na Mada Ilustre, e fizemos o City Tour. A Peter Longo é uma vinícola centenária aqui na nossa região, né? Então, em formato de castelo, arquitetura francesa e fantástica. Tem uma das maiores caves aí, subterrâneas aí da América Latina, né? Produz muito espumante premiado aqui nessa região. E nós temos também a visita na Mada Ilustre, que é também bem curiosa a visita. É onde eles fazem luminárias de vidro e eles fazem da forma artesanal. Então, você pode visitar a fábrica. No final, todo mundo ganha uma lembrancinha, né? Um peso de papel. Garibaldi é uma cidade muito acolhedora. São apenas 30 mil habitantes. Então, é uma cidade muito aconchegante, muito pequenininha, com bastante história. Nós temos também a cooperativa Garibaldi, que tem lá também, e entre outras opções, né? Então, é um roteiro também muito bacana para conhecer. Falando também em cultura, nós temos, então, o Passeio da Maria Fumaça, que eu já comentei deles na foto para vocês anteriormente. E nesse Tour Vinhos História, o pessoal conhece muito o Tour Uva e Vinho, né? O Tour Uva e Vinho é aquele com saídas lá de Gramado e Canela, que vem até Bento Gonçalves para fazer a Maria Fumaça. Quando a gente tem a Maria Fumaça com o recolhe dos passageiros no hotel, para ficar mais fácil para explicar, esse é o Tour completo. Então, a gente recolhe o passageiro no hotel, faz a Maria Fumaça, o passeio, a hipopéia italiana, conhece a vinícola Garibaldi, para desfrutar dos espumantes, harmonizados aí também com uma chocolateria, que é a Devorata. Então, tem trufas artesanais lá em Garibaldi para o pessoal degustar. Então, esse é o nosso Tour aqui em Bento Gonçalves, tá? Vinhos História. Nós temos também o ingresso separado da Maria Fumaça e a hipopéia italiana, né? Aí o deslocamento fica por conta do passageiro. Para quem não conhece ainda a hipopéia italiana, e para quem já conhece também, a gente fez toda uma reforma no nosso parque. Então, imagine, então, um parque com 2 mil metros quadrados, onde a gente tem 9 cenários em tamanho real, e a gente conta toda essa história da imigração italiana, desde a saída da Itália até a chegada em Bento Gonçalves, né? Como foi a colonização, então, o cenário que simula a neve, cenário que você entra na embarcação, que tem a famosa jornada de navio da Itália ao Brasil. Então, o ator vai conduzindo o grupo, né? E passando por esses cenários, interagindo com eles. Então, tem cenário que tem vídeos. É bem interessante para conhecer a história da imigração italiana. No final, para não faltar, né, pessoal? Nós temos também a degustação, então, do nosso suco, arre de uva, biscoito colonial, para o pessoal. E vamos falar do... o que o pessoal mais busca aqui em Bento Gonçalves, que é a experiência do vinho, né, pessoal? A experiência do vinho é o que mais o pessoal procura aqui. Então, quando a gente fala em vinho, a primeira coisa que vem em mente é o passeio Vale dos Vinhedos. Então, nós temos aí diversas opções de passeios no Vale dos Vinhedos, tá? O Vale dos Vinhedos, ele é um roteiro, ele tem aí 80 km², então, ele tem até... faz divisão com Garibaldi e Monte Belo do Sul. E abrange aí três municípios. A maior parte dele, né, fica em Bento Gonçalves. Então, aqui nós temos experiências aí para quem quer conhecer toda a parte do mundo do vinho, dos espumantes, é uma região, então, muito famosa pela produção e é uma rota, então, que também, além de Monte Belo do Sul, Garibaldi, ela também é o principal roteiro no turístico do país, né, se a gente pensar, né? Então, aqui nós temos experiências aí de dia inteiro. Por exemplo, essa é uma das mais vendidas onde tem a vinícola Marco Luíde, que é bem familiar. Então, é um roteiro aí que inclui aí paisagens de tirar o fôlego, né? E uma imersão também na cultura italiana. Além das vinícolas, o Vale dos Vinhedos tem muitos restaurantes, muita gastronomia, então, isso também é bem bacana. cantinas não só de vinícolas conhecidas, que o pessoal conhece muito no Vale, a vinícola Miolo, Valduga, mas nós temos essas vinícolas, assim, menores, então, boutiques de vinho, então, o pessoal conhece, quem atende geralmente é o proprietário da vinícola. Muitos lugares têm esses jardins ao ar livre, onde o pessoal pode ficar à vontade, tomando uma taça de espumante. Essa, no caso, é uma chocolateria que a gente tem também no Vale dos Vinhedos, então, o Emporio, que você tem vários produtos artesanais, então, isso é bem bacana. Nós temos também, depois, com a vinícola Valduga, visitação, nós temos muitas opções aí no Vale dos Vinhedos. Uma opção para quem quer conhecer, somente as vinícolas maiores, né, então, nós temos a opção aí de dia inteiro, onde esse também é um passeio muito procurado, que nós temos aí a visita na vinícola Salton, é um empreendimento que está na foto, então, uma vinícola com 30 mil metros quadrados, passarelas aéreas, onde você pode ver a produção em cima, né, poder harmonizar aí diversos produtos também da vinícola, a vinícola Valduga e a vinícola Aurora, então, você conhece aí as três maiores aí, né, e esse roteiro é muito bacana que ele já harmoniza também, então, nós temos um almoço típico italiano, incluso, tá, então, isso também é bem bacana, vou passar aqui pra vocês, né, temos a vinícola Valduga, então, até ela acabou de conquistar aí, né, há pouco tempo aí uma medalha internacional pro Brasil, ganhou a medalha de ouro aí com o rótulo Casa Valduga, o Reserva Moscatel, então, o concurso vai valer os melhores vinhos, né, do tipo Moscatel do mundo, e ela foi premiada, né, então, também é uma vinícola que produz muito espumante premiado aqui na região, tem uma cave gigantesca também pro pessoal conhecer, então, é muito bacana, aqui tem uma pousada também, pessoal, além de um restaurante, a vinícola tem um restaurante, tem uma pousada também, então, os passageiros que querem ter essa experiência de ficar hospedado no Vale dos Vinhedos, tem essa opção também de ficar na vinícola Valduga. A vinícola Aurora, né, que é uma cooperativa, a gente tem aqui, então, também a visita fantástica, mais de 1.100 famílias associadas, então, o pessoal conhece no roteiro especial vinícolas, as três maiores aí da nossa região, e já tem o almoço italiano incluso, então, um roteirinho bem bacana de dia inteiro aí pra vocês poderem ofertar pro passageiro, né. Continuando na parte do vinho, né, nós temos a experiência aí também do vinho de montanha, um roteiro que tá, o pessoal tá procurando muito, onde pra aquele cliente que quer misturar aí bons vinhos espumantes em meio às paisagens, então, nós temos aqui visita a Cave Gás e a vinícola Dom Giovanni, então, também aqui pro pessoal conhecer, então, aqui nós temos passeios de quadriciclo pela vinícola, é uma vinícola bem conhecida aqui na região, tem espumantes super premiados, essa região fica em Pinto Bandeira, é uma cidade pequenininha, bem próxima a Bento Gonçalves, pertencia a Bento Gonçalves e uma cepada, então, um roteirinho assim já diz, né, vinhos de montanha, né, então, nós temos aí belas paisagens também, pro pessoal poder conhecer, a vinícola Dom Giovanni, também, em vinhos super premiados, depois tem um materialzinho completo delas, pra vocês, e também, não temos só vinho, né, cultura, nós também temos muitos sabores aqui na nossa região, então, Bento Gonçalves também tem muita gastronomia farta, então, nós temos roteiros aí com cantinas históricas, esse que ele tem a vinícola Cristófili, onde você faz a visita na vinícola, mas pode também degustar aí uma tábua de frios, harmonizar com vinho, com espumante, então, também fazer aí uma degustação, experimentar os pratos aqui da região, nós temos a vinícola da Alpizol, que é muito bacana pro pessoal conhecer, esse roteiro cantinas históricas, aí tem um, é um parque, né, então, ele conta também a história do vinho aqui, tem uma enoteca pro pessoal conhecer, tem viníferas aí plantadas de vários países, então, é um lugar muito diferenciado também, né, nós temos também aí a parte do churrasco, também aqui que a gente faz pro pessoal, num aras também, então, é bem interessante. Falar de natureza também um pouco, nós temos aí, então, uma mescla aí, tem muitas opções, diversidades, na verdade, então, um roteiro que não tem só vinho, espumante, mas tem muitas opções também de natureza e aventura. Nós temos um roteiro bem bacana aqui em Beto Gonçalves também, que é bem conhecido, que é o Aventuras na Serra, então, esse também, a gente leva até o pessoal o parque da Gasper, onde ele tem, ele é um parque onde tem o maior bang jump do Brasil, então, aqui vocês podem fazer rapel, tirolesa, passeio de quadriciclo, né, paintball, arvorismo, então, tem o Superman, então, também temos muita aventura aqui na região, uma região bem montanhosa, então, é bem propícia, serras e rios, então, esse é o parque de aventuras aqui da Gasper, então, também tem para o pessoal aí tirar o dia também, que é passear no parque, fazer algo diferente, né, nós temos o Caminhos de Aventura, que daí é um roteiro que a gente tem lá no Caminhos de Pedra, onde tem também um parque, então, degustação de produtos, aí, né, que tem, uma salumeria, a Casa da Ovelha, a gente colocou também, então, isso também é um roteiro bacana para indicar também para o pessoal, até para quando vem com crianças, né, e nós temos também, quando falo de natureza, nós temos também saídas de Bento Gonçalves para os Quênios, lá em Cambará do Sul, então, a gente faz uma visita aí no Parque Nacional, tá, do Aparados da Serra, e nós temos aqui três opções de trilhas, né, conforme o cliente desejar, e um roteirinho também de dia inteiro, pois tem até um deslocamento um pouco maior até essa região, né, que já dá um deslocamento de umas duas, três horas de viagem, conhece os Quênios, então, também tem essa opção de poder ficar hospedado aqui, e fazer um bate e volta para conhecer o parque, então, isso é bem interessante. Também temos a opção, né, da região das Hortências, né, então, daqui a pouco, para quem já conhece muito Gramado e Canela, quer ter essa experiência de conhecer esses roteiros em Bento Gonçalves, nós também fizemos saídas de Bento Gonçalves para Gramado, então, ele pode fazer um roteiro de dia inteiro em Gramado, conhecendo aí os principais locais aí, né, Lago Negro, Minimundo, o Museu de Cera, entre outros. Nós temos também esse bate e volta na época do Natal Luz, tá, nós temos um atrativo bem bacana aqui em Bento Gonçalves, que eu já vou falar dele, que é o Natal sob trilhos, então, ele pode fazer uma atração natalina em Bento Gonçalves, e também fazer uma saída para o Natal Luz, então, a Jordânia também tem empresa de ônibus, então, a gente faz o transporte também. Coloquei aqui experiências únicas, né, que vocês vão encontrar só na região aqui de Bento Gonçalves, então, não tem como falar do Facínios da Vindima, esse roteiro é um dos mais procurados aí, sempre na época de janeiro a março, que é a época que a gente tem a uva aqui, né, então, esse é um roteirinho assim, de dia inteiro, que tem muito essa imersão cultural, né, no mundo do vinho, pois o pessoal aprende aí, né, como está a imagem, é fazer o vinho aí do método antigo de elaboração, participa disso, e ele pode colher a uva, então, né, faz o café da manhã embaixo do parreiral, como era antigamente o merendim nos parreirais, então, ele escolhe a uva, muita música, muitas atrações, né, nós temos aqui a parte de um coral italiano animando o café da manhã dos passageiros, então, nós temos aqui salame, queijo, copa, né, produtos coloniais aqui da região, geleias, né, temos até a polenta na chapa aqui, o pessoal reforça as energias aqui e faz a pisa na uva, então, isso é uma experiência aí que a gente proporciona aí sempre de janeiro a março, que é um roteirinho bacana de dia inteiro, que é o Facínios na Vindima, então, aí, eles começam de manhã cedo, então, com todo esse, participando desse processo na vinícola Cainelli, que é uma vinícola bem familiar, e depois deles conhecerem e participarem de todo esse processo de elaboração de vinhos, eles vão lá para a vinícola Salton, então, o passeio continua, né, na vinícola Salton, o pessoal vai harmonizar queijos e vinhos, espumantes e chocolates, olha só, não para por aí, além de fazer toda a visita técnica na vinícola Salton, né, conhecer, como eu falei, são passarelas aéreas, uma vinícola que tem um apreço muito grande pelas obras de artes, então, tem artes espalhadas pela vinícola toda, contando a história da vinícola centenária, nessa primeira parte, pessoal, da vinícola Cainelli, a criançada também, se tiver junto, adora, né, então, colher a uva, pisar a uva, fazer o passeio de tuk-tuk pelos parreirais, né, na vinícola Salton, se tiver crianças no passeio, elas ficam com outro enólogo, né, aprendendo a, participando de uma oficina de drinks, não alcoólicos, né, então, tem suco de uva, chantilly, morango, né, para a criançada, então, também, ela fica acompanhada de um enólogo, enquanto os pais se divertem, então, aqui, uma imagem para vocês darem uma olhadinha, também, bem bacana, depois da vinícola Salton, aí sim, o pessoal vai fazer, então, o almoço típico italiano, que é feito lá na vinícola Cristófoli, né, uma vinícola, então, que eu comentei antes, que faz parte do roteiro Cantinas Históricas, então, é atendido pela família, onde eles fazem um almoço típico italiano, então, aí, uma experiência única, aí, para o pessoal, né, o dia inteiro, né, participando da colheita da uva, da pizza, né, desfrutando da gastronomia, então, é uma experiência única, com certeza, né, também, para grupos maiores, aí, a gente tem também a experiência da colheita na vinícola Miolo, então, também grupos fechados, né, o Facínios da Vendima, ele é, até no máximo, 26 pessoas, porque os empreendimentos, né, das pontas, eles são bem menores, né, para ter até uma exclusividade, um atendimento diferenciado, e aqui, nós temos aí, para grupos maiores, né, então, querem fazer, também tem a experiência da pizza na uva, nós temos esse aí, com toda a programação, então, com a pizza, o merendim, o show musical, lá na vinícola Miolo. E a parte do Natal, que eu comentei, que eu acho que é uma experiência única, com certeza, também, para vocês aqui, então, sempre nos últimos dois finais de semana de novembro, e nos três primeiros de dezembro, aos sábados, a gente faz uma saída, cinco saídas temáticas natalinas, então, a Maria Fumaça faz o roteiro aí, Natal sob trilhos, então, ela fica toda iluminada, um passeio noturno, como está na imagem, então, é fantástico, assim, e aí, sai toda aquela temática italiana, e entra Papai Noel, Mamãe Noel, os duendes, então, toda essa, contos natalinos, na estação de Garibaldi, a gente serve, né, então, para o pessoal, um risoto, né, quatro queijos, então, nós temos aí, uma massa penne também, um molho para o pessoal, muito vinho espumante, então, um roteirinho bacana, aí, para o pessoal conhecer, na época do Natal, tá, os dias que eles estão, aqui, eles ficam muito próximos, também, sempre com o Natal Lusso, então, dá para também ofertar, para o passageiro, duas temáticas, também, natalinas, aqui na Serra Gaúcha, né, por que não, conhecer essa parte do Natal, sobre trilhos em Bento Gonçalves, conhecer aí o Vale dos Vinhedos, os roteiros, e também pode fazer, o Natal Lusso também, então, também fica bem interessante, tem bastante gente, já comercializando, dessa maneira, então, esse é um roteiro, pessoal, que vale muito a pena conhecer, é muita diversão, é muito animado, então, aqui a parte dos contos natalinos, né, toda a magia do Natal, então, isso é bem legal, coloquei um diferencial, também, aqui, que é uma experiência, única, também, que tem aqui, na nossa região, nós temos o Festival do Balonismo, então, que fica aí, né, sempre a gente faz, né, de 10 a 13 de setembro, então, onde o passageiro, pode ter uma experiência, aí, de poder estar degustando, um vinho, debaixo do Parreiral, né, está tomando um espumante, alguma vinícola, e poder contemplar, além das belas paisagens, né, todo o céu colorido, aí, repleto de balões, então, nessa época, acontece uma competição de balões, aqui na região, então, é bem bacana, também, para o pessoal aproveitar, além disso, à noite, eles têm, também, então, um show temático, né, de balões, então, onde a gente tem muita música, né, então, tem cervejarias, food trucks, para o pessoal aproveitar, né, então, a gente comercializa, também, o ingresso, para o festival, então, é bem interessante, também, uma experiência diferente, aí, para, para, para ofertar, para o passageiro, nós também temos saídas, aí, em alguns meses, que a gente faz, de passeio de balão, também, para o passageiro, tá, por exemplo, agora, no dia dos namorados, a gente teve, né, uma opção, então, num voo, então, panorâmico, aí, de balão, para o casal, né, brindando com espumante, e tudo mais, com saídas, lá, da vinícola, a miolo, então, bem interessante, coloquei aqui, também, uma opção, bem bacana, aí, né, para esse próximo semestre, que é o mês da criança, tá, pessoal, então, em outubro, aqui, em parceria com os hotéis, então, o Beito Gonçalves, a gente conseguiu, então, dois CHD free, tá, então, promoção, aí, para as crianças, e é bem legal, que outubro, ele casa muito bem, porque ele pega bem, também, a temática, então, que a gente tem aqui, outubro, também, do vinho encanado, né, nós vamos ter aí, a 17ª, então, festa da FENA Vinho, que é a festa nacional do vinho, aqui em Bento Gonçalves, então, de 8 a 18, então, de outubro, e nós temos também, vinho encanado no centro da cidade, em algumas datas, então, também dá para o pessoal aproveitar, aí, setembro e outubro, e casar com essas opções, aí, do Festival do Balonismo, aproveitar o mês da criança, né, e poder vir conhecer, aqui, a região de Bento Gonçalves, então, lembrando, aí, dos nossos desafios, aí, né, que é, então, fazer chegar todo esse leque de experiências, aí, de Bento Gonçalves, para o passageiro, né, aumentar o nosso tempo médio, de diárias, aí, na cidade, né, aí, aí, fica a pergunta, aí, dá para contar com você, para a gente superar esses desafios, e mostrar isso para o passageiro, com certeza, ele vai se apaixonar pelo destino Bento Gonçalves, também, né, então, para quem gosta muito de belas paisagens, muita cultura, música, tradição, é aqui em Bento Gonçalves, eu coloquei também, geralmente, a gente passa alguns vídeos, né, o áudio, às vezes, não fica muito bom, então, fica o nosso canal no YouTube, também, onde a gente está fazendo também vídeo, todas as terças e quintas, tá, com roteiros daqui em Bento Gonçalves, né, com vinícolas, nós tivemos agora, quinta-feira passada, do roteiro Caminhos de Pedra, então, falando um pouco dele, então, também, sempre tem vídeos, então, vocês podem se inscrever no nosso canal, que tem muito vídeo informativo aqui de Bento Gonçalves, também. Bom, pessoal, deve ter várias perguntas, eu imagino, né, então, depois, também, o pessoal da Mondial, ele pode me passar por e-mail, que eu posso responder elas para vocês também, né, então, assim, não tem muitas opções, além dessas, tá, pessoal, nós temos aí um tarifário completo, com diversas opções no Vale dos Vinhedos, né, nesses cinco roteiros, tem o Vale do Rio das Antas também, então, tem rotas bem interessantes para conhecer. E a Jordânia e Turismo faz toda o receptivo aqui nessa região de Bento Gonçalves. Então, é que é isso, quero agradecer a presença de todos.